A condição dentro da minha casa sempre foi muito humilde. Eu, a minha mãe e o meu irmão mais velho, porque o meu pai, ele quase nunca estava em casa, ele vivia sendo preso. Ele saía, ficava três meses fora da cadeia, mas logo voltava a fazer qualquer coisa que fosse preso novamente. Com o tempo, eu fui crescendo, minha mãe tinha que trabalhar. Ela sempre foi muito guerreira, sempre foi uma mulher muito batalhadora. E ela trabalhava de doméstica para sustentar a casa. E, de fato, sustentava muito bem, tanto eu quanto o meu irmão. As contas e tudo. Infelizmente, não tinha como contar com o meu pai. Nesse período, minha mãe teve que colocar eu e o meu irmão numa creche escolinha. Já estava mais ou menos com uns quatro, cinco anos de idade. Eu não lembro ao certo como que tudo isso aconteceu e como foi, mas eu lembro que foi após essa rotina que tudo veio acontecer comigo. Minha mãe, ela tinha que trabalhar, ela tinha que estar no serviço às seis horas da manhã. E, por conta dela ter que sair muito cedo, não tinha como ela levar eu e o meu irmão. Então, o meu avô, o pai do meu pai, ficou com essa responsabilidade. Ele que levava a gente para a escola, ele que buscava. E, muitas das vezes, era ele que acordava a gente de manhã para trocar o uniforme. E, consequentemente, começaram as coisas diferentes. Diferentes porque o meu avô era muito amoroso comigo. Ele era muito carinhoso, ele era muito bom. Mas as carícias dele me incomodavam. Porque ele pedia para eu não contar para ninguém. Ele falava para eu não contar para minha mãe. Ele falava que a minha mãe ia brigar comigo. Que ela ia ficar com raiva de mim e que ela ia até morrer. Eu não entendi o que ele estava dizendo. Mas eu entendia que eu tinha que respeitar aquilo. Até porque eu tinha que respeitar os mais velhos. Com o tempo, isso foi passando. E foram ficando cada vez mais frequentes os abusos. Eu não quero entrar em detalhes do que ele fez comigo. Porque isso me faz mal. Eu não estou preparada para falar isso abertamente. Mas foi durante muitos anos. Quando eu tinha 12, 12 anos de idade. Foi quando eu já sofria muito com isso. Eu queria correr, eu queria ir embora. Eu queria gritar, eu queria fugir daquela situação. E eu não conseguia. Eu entendia que o que o meu avô fazia era abuso. Não só físico, como psicológico. Eu aprendi nas palestras da escola. Mas com que força que eu poderia chegar e pedir para ele parar? Meu avô me dava de tudo. Ele fazia de tudo para mim. Me comprava as melhores roupas, brinquedos. Tudo que eu pedia, ele me dava. Mas eu pagava um preço alto por isso. Bem alto. Tanto que... Teve uma vez que ele veio. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E ele se desesperou. Ele não queria me ver chorando. Ele queria me ver bem, me ver feliz. E ele tinha medo de alguém chegar. E ele não ter como explicar por que eu estava chorando. E foi ali que eu comecei a perceber que eu tinha forças para lutar contra ele. E no segundo momento, quando ele veio para cima de mim, ele estava tentando me agarrar, me beijar. Eu não suportava mais aquela situação. Eu estava irritada já com ele. Eu estava me sentindo mal. Eu não aguentava mais. Eu gritei. Para! Para! E foi quando ele desesperou. Ele tentou me segurar, segurar meu rosto. E ele ficou muito preocupado com que alguém viesse, visse, falasse. E eu falei que a próxima vez que ele me tocasse, eu ia gritar. Eu ia falar para todo mundo o que ele estava fazendo comigo. Eu ia contar para todo mundo que eu não estava mais nem aí. Se minha mãe ia morrer ou não. E foi quando ele ficou com muito medo. Tentou me acalmar. Pediu para eu parar. Pediu para ter calma. Para eu não precisava ser desse jeito. E foi ali que eu percebi. Que eu tinha forças. E que eu não ia mais deixar ele fazer o que ele queria comigo. Porque eu me sentia muito mal. De permitir isso acontecer. Mas eu não sabia me defender. Foi ali que tudo começou. Eu carreguei essa dor. Porque foi muito difícil ele me respeitar. Foi muito difícil entrar na cabeça dele. Que ele não podia mais fazer aquilo comigo. Foi muito difícil ele aceitar que ele não tinha mais como fazer isso comigo. Que eu tinha criado voz. Que eu tinha criado força. Entende? E ele sofria com isso. Esse é o mais bizarro. Eu me afastei totalmente. Totalmente. E quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade. Eu guardava isso para mim. Ninguém nunca soube. Ninguém nunca soube. Meu pai na mesma rotina de ser preso e ser solto. Ser preso e ser solto. E eu senti falta daquela figura paterna na minha vida também. Um dia eu estava deitada no meu sofá. Quando eu abri os meus olhos e eu não estava em mim. Estava um branco. Parecia que eu flutuava. Parecia que eu não estava ali. E o meu pai apareceu para mim. E ele falou para mim que ele tinha que ter me deixado. Mas que ele sempre estaria ali de cima cuidando de mim. E aí eu despertei. Naquele momento eu entrei em desespero. Eu comecei a tentar ligar para o presídio. A falar com a minha mãe. A tentar explicar o que estava acontecendo. E depois de uma semana que eu tive esse sonho. Exatamente sete dias depois. Veio uma notícia de que o meu pai tinha sido assassinado lá dentro do presídio. E ele foi velado. Nem foi velado. Ele não teve direito a um velório. Não teve direito a família se despedir dele. Ele foi enterrado como um indigente. E eu sofri muito de não ter conseguido despedir dele. Foi um momento que eu precisava muito do meu pai. E ele não estava. Mas teve um momento que ele saiu antes dele morrer. Foi bem quando eu estava me despedindo dessa fase. Com o meu avô. Que eu estava quebrando esse ciclo. Meu pai saiu por um período. E ele me amou muito. Ele era um cara muito carinhoso. Muito amoroso. Muito bondoso. E ele foi o pai que eu queria ter. Então eu guardo esse mínimo de momento que eu tive com ele. Sabe? Ele não ficou sabendo o que aconteceu. Mas ele lutava para demonstrar amor para mim. E isso é o que eu guardo dele. Já depois que ele veio a óbito. Eu não aguentei suportar a dor dentro de mim. Eu sofria. Eu estava começando a beber álcool. Eu já estava com 14 anos de idade. Viciada em álcool. Me mutilando. Sem encontrar sentido nenhum na vida. Me sentindo inútil. Me sentindo fútil. E minha mãe já não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu tentando me matar. Foi aí. Onde eu decidi. Abrir o meu coração para minha mãe. E decidi. Contar para ela tudo o que acontecia. E quando eu contei para minha mãe. Tudo o que tinha acontecido. Quando eu desabafei com ela. Parece que a gente tirou um buraco que tinha no meu peito. Desde os meus 4 anos de idade. Tinham coisas feridas. Todas abertas. Que não tinham sido cicatrizadas. Da minha infância. E quando eu fui falando. Era como se a gente estivesse costurando essa dor. Sabe? E minha mãe. Ela super me apoiou na hora. Ela me abraçou. Ela sofreu comigo. Ela chorou. Ela desabou. Ela disse que ela tinha morrido um pouquinho. Ela fala que aquele dia ela morreu um pouquinho. Por ter permitido com que isso acontecesse. E não tinha nada que a gente pudesse fazer contra o meu avô. Porque nesse momento. Ele estava no leito de morte dele. Com câncer de próstata. Então não tinha o que fazer de fato. A gente não deixou a família inteira ficar sabendo disso. Porque era minha vida. E é uma pessoa que. Velha. Que todo mundo tinha uma visão muito boa dele. E era a opinião deles contra a minha. Então eu preferi me curar sozinha disso. E no leito de morte dele. Eu fui lá no hospital. E eu perdoei ele. Mesmo sem ele nunca ter me pedido perdão. Eu liberei o perdão pra ele. Porque eu não gostaria que ele fosse embora. E pensasse que aqui eu tenho raiva dele. Porque eu não tenho culpa do mal que ele me fez. E uma das coisas que eu aprendi demais nessa história. É que eu não posso deixar com que a maldade do outro. Determine o meu futuro. Hoje eu tenho 30 anos de idade. Eu sou formada em recursos humanos. Eu sou casada faz 5 anos com um homem maravilhoso. Eu tenho uma filha de 2 anos de idade. Eu fiz muito tratamento psicológico. Meu marido sabe do que eu passei. E ele me apoia em tudo que eu faço. Isso é muito importante pra mim. E hoje o que eu quero é proteger os meus filhos. Eu quero proteger. Eu quero dar apoio. Eu quero conversar. Eu quero ter diálogo pra sempre. Sabe? Qualquer tipo de situação ameaçadora que essa criança venha passar. Ela possa sentir liberdade suficiente de me contar. E vou passar também a frase que eu mais aprendi com a minha psicóloga. E com toda essa história. Olha, o mal que o outro causa na gente não pode determinar o nosso futuro. Não é porque o outro veio. O outro te explorou, te agrediu, abusou. Tirou a sua paz que tem que determinar o seu futuro. Isso não é responsabilidade. Isso é responsabilidade dele. Foca em você e se perdoe. Sempre. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje a gente conta a história dessa menina que é uma história de superação. Infelizmente, a mãe dela tinha que trabalhar demais. Não conseguiu fazer com que a criança pudesse se proteger. É muito difícil proteger os nossos filhos. Por isso que todo diálogo é bem-vindo. Toda abertura é bem-vinda. Pra você deixar o seu filho sempre aberto a saber que ele pode contar com você. Se algo estiver doendo. Se algo estiver machucando. Se alguém estiver incomodando. Se alguém estiver ameaçando. Se alguém estiver fazendo brincadeiras que aquela criança não gosta. Ela possa vir e ser aberta com você. E pra criança poder ser sentimental. Ela precisa receber esse sentimento e esse amor. Então o primeiro papel que faz é a gente. A gente que dá essa abertura pra vida dos nossos filhos. Que bom que ela aprendeu sobre o perdão. Ela tinha tudo, né? Pra querer destruir a própria vida. Como ela fez com 14 anos de idade. De usar álcool. De tentar se matar. Tem muitos pais que vê o filho ali pedindo socorro. E fala. Tá querendo desaparecer. Não sabe, às vezes, que tá sofrendo algo debaixo do próprio nariz. Por isso que é tão importante esse diálogo. Que bom que essa mulher conseguiu superar. Você é uma mulher guerreira maravilhosa. Continue assim. Você é exemplo pra muitas que estão do seu lado. Viu? Se você já passou por isso, me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.